... Flávio Baiano Team Lua Santos E o seu adversário representando a Academia Jefferson Team Charles. Muito bem, vamos para o próximo combate. Luan Santos vs Charles. O Luan Santos é o atleta que está com o uniforme preto, representando a Academia Flávio Baiano Team. E está aí o Charles com o uniforme vermelho e preto, camiseta vermelha e shorts preto, representando a Jamerson Team. Vamos lá, previsão, três rounds de dois minutos, boxe e começa o duelo entre os atletas. Luan de preto e o Charles, camiseta vermelha. Primeiro round já começa com tudo. Os dois atletas se estudando no centro do ringue. Vem tentando aproximação ali o Charles, pendura de um lado, pendura do outro. Tenta um golpe na região da linha de cintura, respondido ali também pelo Luan. Luan tenta não ficar ali no raio de ação do Charles. Charles tenta um jab de esquerda, conseguiu entrar agora com um cruzado limpo de esquerda no rosto do Luan. Os dois atletas se movimentando bastante no centro do ringue. Muito pêndulo. Ninguém quer ficar ali no raio de ação dos golpes do seu adversário. Tenta um jab direto agora o Charles, passa no vazio. Mais um jab que passa no vazio. Os dois atletas agora vêm trocando porrada, vêm trocando soco no centro do ringue. Tá entrando algumas mãos ali do Luan também, hein? Entra uma ótima mão do Luan na região da linha de cintura do Charles. Charles tenta revidar, tenta reagir. Tenta aproximação ali agora o Luan. Conseguiu pegar ali o rosto do Charles. Vem com tudo o Luan. Resposta do Charles. Tentou um diretaço, um upper. Cruzado de direita agora que acaba pegando na guarda. Os dois atletas com golpes muito rápidos. Os dois atletas bem ligeiros. Ótima movimentação do Luan Santos. Um pouco mais fixo, um pouco mais estático, apesar de estar no centro do ringue ali o Charles. Mas vem caminhando pra dentro. O Charles vem caminhando pra dentro. Ele quer encurralar. Ele quer levar o seu adversário pras cordas. Fim de primeiro round. Acabou desferindo um golpe ali depois que suou o gongo. Mas não foi um golpe tão contundente. O árbitro só pediu atenção pra que isso não aconteça mais. E fim de primeiro round. Entre Luan Santos versus Charles. Se acompanha a quarta edição do Boxe Evolution 4. A quarta edição só poderia ser Boxe Evolution 4. Diretamente aqui do território do Peniquim. Você é o nosso convidado especial. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Vamos lá. Segundo round. Mais dois minutos de Boxe. Pra você que acompanha a nossa transmissão pelo território do Peniquim. Golpes no vazio. Agora parece que pegou um cruzado agora do Luan pra cima do Charles. Entrou limpo, inclusive. Minha nossa! O Charles desconta agora com o diretaço. Pegou em cheio no rosto ali do Luan Santos. Vai desferindo o golpe dos dois atletas. Vai pegando na guarda um do outro. Caminho pro centro do ringue agora. Tenta atingir a região da linha de cintura do Luan. O Charles. O Luan tenta responder. Troca de socos aí nesse segundo round. Os atletas ainda continuam com o pique total. Separa o árbitro. Agora o Charles é que vem pra cima. O direto passou no vazio. Tentou um cruzado de esquerda. Eles vão ficando mais fixos agora. Mais plantados no centro do ringue. Os golpes vão passando no vazio. É cruzados, é upper. Diretos. Levanta a guarda ali o Charles. Hum! Minha nossa! Tentou um upper ali. Recebeu de contra-golpe um cruzado do Luan. Tenta um cruzado agora o Charles. Ótima esquiva. Acabou passando no vazio. O jab entrou. Entrou direto. Vem com tudo. Consegue colocar as costas do Luan nas cordas. Vem o Charles. Orientação do árbitro pra que não seja atingida a luca do seu adversário. Chamou atenção do Charles agora. Volta o combate. Tentou um diretaço o Charles. Ficou na guarda ali do Luan. Responde o Luan com cruzado de direita. Os dois agora no centro. Dez segundos para acabar esse segundo round. Vamos com tudo. Consegue acertar o upper agora o Charles. Tenta revidar agora o Luan. Os dois atletas acabam acertando golpes em conjunto. E tá aí. Fim de segundo round. Levanta os braços ali. Comemorando vitória nesse round. O Charles. E ali o árbitro alemãozinho vem orientar o corner vermelho. O corner do atleta Charles. Para que ele tome cuidado com os golpes. Não atinja a região da nuca do seu adversário. E venha sofrer penalidades por esses golpes ilegais. Versus Fred de camiseta vermelha. Vamos para o último round. Box. Inha nossa. Acertou um cruzado limpo agora o Fred no rosto do Luan. Trocação franca entre os dois atletas. O Luan sabe ou percebe que está perdendo o combate. Tenta aplicar várias sequências de golpe para cima do Fred. Algumas entram e a maioria fica na guarda ou acabam passando no vazio. Interrompeu a luta para abrir o contagem e o árbitro alemãozinho. O Luan precisava pontuar nesse round. E ele vem com tudo para cima do Fred. Tá aí. Houve a contagem. Já se recuperou o atleta. Vamos com tudo para a continuação desse terceiro round. Luan Santos consegue acertar um cruzadaço. De direita para cima do Fred. Que dobrou as pernas e quase sofre um knockdown agora. Mas o suficiente para alemãozinho interromper a luta e abrir o contagem. Sensacional essa direita que quase levou o Fred para a lona. Mais uma vez o árbitro alemãozinho interrompe e pede cuidado para os atletas. Para que eles não atinjam a nuca do seu adversário. Entrou. Está entrando a mão do Luan. Entrou a mão agora do Fred. Trocação franca. É troca de chumbo para cima deles. E está aí. Finaliza a luta. Vitória por nocaute de Luan Santos. Sensacional. Esta virada que para mim até então quem estava vencendo o combate era o Fred. Sensacional. Daqui a pouco vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate. E aí O que está aqui? Astec. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado. 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 Muito obrigado.